Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lucas Gretman. Hoje estaremos indo lá na Cachoeira de Águas Mornas. Lugar top rapaziada! Já se inscreve no canal, deixa o like para não estar perdendo mais nenhum vídeo. Comenta, compartilha! É isso aí, tamo junto! Siga no Instagram e inscreva-se no canal do Youtube Lucas Gretman. Minha roazinha rapaziada, minha namorada morrendo de sono, aí começou a estrada de terra agora, tamo chegando. Tá um cavalo na vira-chim. Estamos chegando. O destino estará à direita. À direita. Olha na frente. Chegamos rapaziada. Vou mostrar pra vocês. Olha rapaziada, agora faz uma trilhazinha. Aqui minha namorada. Cuidado que aqui é bem íngreme. Me dá a mão, que daí se tu cair, a gente cai junto. Cuidado com esses arranha-gato aí, ó. Isso aí corta igual navalha. Hã? Tiririca. Aquela trilhazinha de boas. Pior vai ser pra voltar. Pô, quando nós íamos aqui, nós trazíamos um monte de cooler, um monte de coisa. Pensa pra subir isso aqui. Dava o bicho. Na câmera não parece que é tão íngreme, mas é bem íngreme essa descida aqui. Cuidado que é muito íngreme. Chegou a mensagem, achei que aqui não tinha sinal. Opa! Você vai cortar isso daí do vídeo? Não vai gostar. Vou, eu vou cortar. Cansou? Imagina pra subir então. Pra descer, todo santo ajuda. Olha isso aí. Ai, cadê? Minha, nossa. Oi? Tá ali a cachorro. Tá ali, Jani? Mas eu acho que vai valer a pena. Opa, cuidado. Se eu cair de chão, não pá? Ai, meu Deus, desculpa. Pode ir, vai. Tô de boa. Só deu pra passar da GoPro, mas tá tranquilo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com uma velha, já era daqui de 19 anos. Meu Deus, eu vi. Até minha avó, eu já não me entro aqui. O mosquito já começou a me picar, já. Tá pedindo de cálcio? Também que tu veio de cálcio. Não, não, eu também. Que é mais liso. Vem que eu te pego. Ali tem uma barraquinha, deve ter gente que tá cantando. Aí já dá pra ter noção, rapaziada. Olha, tem um pessoal lá tomando banho. Aqui tá frio. No menos assim tem gente tomando banho. Meu Deus. Ó, já coragem, hein? Chegamos, rapaziada. Aí, rapaziada, cachoeira. Minha namorada tá inventando moda ali pra ver se ela cai. Lá, cachoeira, top, 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 top. Quase foi pra água, né? É bom que se tu fosse eu já ia filmar aqui. Rapaziada, na outra vez que a gente vinha, a gente grava do outro lado lá em cima. Hoje a gente não conseguiu passar pra lá porque a água tá extremamente gelada. E daí a gente não vai passar hoje. Cara, nós vamos ir em outra queda ali, tem um pocinho bem da hora ali. Fechou? Fechou. É isso aí. Os mosquitos me atacaram. Vamos, amor? É bom, amor? É isso aí. E aí, vamos jogar com dois celulares a mão, cara. É isso aí, rapaziada. Agora vamos filmar o drama para subir. Meu Deus. O quê? Vai virando pra trás. Vai na frente que eu vou filmando o drama. Agora começa o drama. Minha nossa. Já cansou? Fazer horas. Fazer horas. Obrigada. Vai, paga a flexão aí, então. Que flexão, amor? Que flexão? Reflexão não, é flexão. Onde eu tô? Tens a brosca? Oi? Oi. O que que é? Não cortei. Ai, meu Deus. Tento, faz eu rir. Eu não gosto. Ó, tem tudo aquilo ali ainda pra subir, ó. Eu gosto de rir. É, achei que é só descer. Tá. Chegamos ao topo. Ninguém trouxe água. Oi? Ninguém trouxe água. Não entendi. Ninguém trouxe água. E agora? Chegamos, parar de gravar. Aí, pessoal, aqui tem outro... Ah, é que é mais fome? Outro pocinho. Aqui eu acho que é mais fome. É que é bem bonito também. Se liga. Top, mano. Top, top. Estamos indo embora agora, rapaziada. Já deixa o like. Já se inscreve no canal. Comenta. Assiste também outros vídeos aqui. Que eu vou deixar pra vocês. E é isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.